Minha jangada vai sair pro mar Vou trabalhar o meu bem querer Se eu desquecer quando eu voltar do mar Meu beijo e pó Eu vou trazer Meus companheiros vai voltar do mar Eu os deus de seu amor agradecer Minha jangada vai sair pro mar Vou trabalhar o meu bem querer Se eu desquecer quando eu voltar do mar Meu beijo e pó Eu vou trazer Meus companheiros vai voltar do mar Encheu, deixeu Vamos agradecer Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal